E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Monster Hunter Rise E meus amigos, mais um vídeo da nossa série simplesmente desapareceu Ele sumiu, não foi nem corrompido, dessa vez desapareceu Nesse episódio que sumiu, eu tinha enfrentado o Poukei Poukei e o Bariote Lá do nível 4 Então a gente vai fazer novamente Poukei Poukei e Bariote, tá? É uma pena, porque eu tinha gostado tanto do episódio Tinha gostado tanto do episódio e simplesmente se perdeu Não entendo o que aconteceu, tá? Então a gente vai fazer novamente, eu espero que vocês gostem Lembro aí de vocês conferirem as redes sociais do canal na descrição Nosso Discord tá bem ativo também, quem quiser colar junto Lives lá na plataforma roxinha É só seguir LapsTV Pra acompanhar E é isso, beleza? Vamos lá então? Vamos pra quest? Deixa eu mudar aqui O bicho já tá aqui perto Já, né? Acho que já tá aqui na 2 já Aqui, né? Aqui, né? Aqui, vem o rabo dele Aê! Já ramo nele! Calma lá, dona Vem, 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 vem! Na cabeça dele? Não Vem, 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 vem! 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 Atenção! Não estou me sentindo tão bem. Não estou me sentindo tão bem. Isso deveria ser... isso é difícil Eu preciso encontrar uma cura Bora, bora, bora O bicho é forte, hein? Apanhando, mas não cai, mano A cauda cortou Montei de novo GG, mano 4x43 Danado Esse é o Switch Axe, meus amigos Maneiraço, né? Gameplay dele também Complicado é só que Você tem que se posicionar muito, né? Muito bem Pra não tomar os hits Olha, vamos pegar a cauda dele aqui também Show de bola Mostrar aqui os equipamentos rapidinho, né? Tá aqui, esses são os equipamentos Estou com um Switch Axe de raio do Kizu 93 de ataque 23 de elemento 10 de afinidade Força de ataque 2 Olho crítico 2 Elemento crítico 2 Basicamente essa é a nossa build Build Tudo em um dia 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 Bora! Quase que é um pé do direito dele Quase que é um pé do direito dele Não está se sentindo tão bem Ficou doado, né? Esse voo dele é muito chave Sai de perto Sai de perto Primeiro nível foi Parece que está tendo umas quedas de frames aqui Tá dando queda de frames, pessoal Nível 2 foi Nível 2 foi Hum, derramou o último bicho Pegou Pegou, ultimamente Pegou agora Pegou na cabeça Boa Boa Beleza Vamos voltar A fiação Antes Subir nele Um Dois Três Tchau É O Você tem uma Opa Gritou Eita, morreu! 3,40? Caraca, velho! Caraca! Os cachorros terminaram o serviço, velho! Show de bola! Calda de pokei-pokei! Casco de pokei-pokei! Escama! Aí, beleza! Deixa eu mostrar a build aqui! Tá aqui, informações de equipamento, cutelo ávido. E ataque 101, elemento 27, 15% de afinidade, defesa 93. Policrítico 3, reforço de ataque 2, ataque de raio 2. Basicamente, essa foi a nossa build. Beleza! 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 De ataque de longsword. Ó, já tem uns bichinhos aqui pra dar um buffzinho em nós. Ai, droga! Deixe eles passarem, se eu querer. Pronto, foi! Estão chegando. Cadê ele? Está lá no final, né? Tem um counter no grip dele. Tem um counter no grip dele. Deixe ele! Esse está muito difícil! É! Deixe ele! Fale! Sra. Moodle! Vem, se eu ter um counter no agro de ataque. Mais um, mais um, mais um, mais um, acertou, mano. Minha cabeça vai, boa, boa, aqui assim, né, corta esse rabo dele, um, dois, três, quatro. Cortou? Cortou. Caiu. Bateu. Vem cá, dog, 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 dog. Cora, dog. Cora, dog. Cora, correu. Cora, correu. Cezu. Cora, Cezu, dá nele um, dá nele um coro, Cezu. Cora, 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 Cezu. A cabeça, hein? 1, 2 Ah, não pegou Caiu, hein? Vai ficar correndo, mano Esquivei Vai, vai, vai Acho que vai morrer, hein? Gente, errei Caraca, velho Show de bola Show de boletas Deixa eu pegar os itens dele aqui Enquanto isso Troco aqui pra vocês Pra mostrar o set que a gente usou nessa batalha Casco de variote Aqui Esses são os equipamentos 133 de ataque, 20 de fogo, 10 de afinidade E reforço de ataque, 2 Olho crítico, 2 Elemento crítico Basicamente Lição concluída Show de bola Show de bola Está te ajudando em algo Se tiver alguma dúvida sobre o jogo também Deixa aí, beleza? Se puder recomendar pra outros amigos Eu agradeço demais Não deixe de acompanhar nossas lives também Lá na Twitch LapsTV É isso, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e Fui!